Do lado direito Da rua direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Um movimento imenso na rua eu lhe perdi E cada menina que passava Para o seu rosto eu olhava e me enganava Pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra lhe ver Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Um movimento imenso na rua eu lhe perdi Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Um movimento imenso na rua eu lhe perdi E cada menina que passava Para o seu rosto eu olhava e me enganava Pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra lhe ver Layala Layalaya Layala Layalaya Layalaya Layalaya